Boa noite, Augusto. Bem-vindo, filho. Eu pensei que tivesse se esquecido de como fazer o sinal da cruz. Há muitos anos que não me benzia, mas isso não quer dizer que eu tenha esquecido. Eu peço desculpas por interromper as suas orações. O Gael me disse que te encontraria aqui e me agrada ver você rezar depois de tantos anos. Lembro que um dia o senhor disse que eu tinha me afastado de Deus. Sim, e me lembro muito bem que naquele momento você disse que havia perdido a fé em Deus nosso senhor. E somente hoje me atrevo e tenho coragem de me ajoelhar diante de Deus, para lhe pedir perdão pelos meus erros. Você é um grande homem, Augusto. E eu lamento muito de ver tão atormentado. Não só fiz muito infeliz a minha única filha desde que a mãe morreu, como também arruinei a vida de uma moça que talvez tenha se matado por minha culpa. Não, Gael. Não diga isso. Por favor, Augusto. Pelo amor de Deus, você não percebe o que está dizendo? Talvez vir aqui não adiante nada, porque todo o mal que eu causei não tem perdão. Nunca duvide da misericórdia de Deus nosso senhor. Ele, na sua infinita sabedoria, sempre vai nos outorgar seu perdão. Se confessa, Augusto. Deus sempre escuta, perdoa e outorga a redenção a quem sempre se arrepende dos seus pecados. Kenia era uma mulher muito bonita, muito sedutora. Aquela mulher me confundiu, padre. Por um tempo eu não consegui tirá-la da minha cabeça. Pelo amor de Deus, Augusto. Essa moça era, inclusive, mais jovem que sua própria filha. Eu garanto que lutei com todas as minhas forças para vencer essa tentação, padre. Você teve alguma coisa com ela? O que tivemos nunca passou de um beijo. Mas a Kenia ficou obcecada comigo. E confesso que fui muito duro quando cortei a relação com ela. Senhor, você acha que a Kenia se matou por sua culpa? Sim. Não. Não é assim, Augusto. Ainda não sabemos exatamente como isso foi acontecer. Mas eu lhe peço. Rogo a Deus nosso senhor encarecidamente que ela não tenha cometido esse pecado. Além do mais, mesmo que você não tenha cometido, você não é responsável, meu filho. Não é. Eu sei que sou, Augusto. Em todo caso, se essa moça tirou a própria vida, fez isso por uma decisão dela. Desde o início, ela sabia que você era um homem casado. E que uma grande diferença de idade o separava. E que a relação entre vocês era impossível, filho. Mas eu sei bem que poderia ter levado as coisas de outra maneira. Ter solucionado sem fazer mal a ela. Não tive nem a sensibilidade... Nem a sensatez para fazer isso. E leva essa culpa até a morte. É claro que eu sou o responsável. Mas você não é, filho. Você não é. E mesmo que agora você se apegue a esse sentimento de culpa... Augusto, eu, por graça e misericórdia de Deus, perdoa os seus pecados. Esperando sempre que a sua alma encontre um pouco de paz. Amor que vive, amor que ama, amor que age.